Fala galera, vem com vocês, eu te espero que assim fica aqui na área. Galera, bora aqui curtir a nossa Gameplay Kit Falco, o Remix One Player. Boa! Boa! estratégia, galera, estratégia Corbett Oxi, cliquei pra pular, o boneco não pulou Então tá bom Suscarbett Ok 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 Estratégia, galera Ok 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 Estranho Perdi uma vida já Ok 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 Eu também Boa Sus Mewtwo Battle Champion O É Quem É Desafante Não sei se da para ouvir Não sei se o microfone interna está ativado nesse gravador Pokémon vai usar uma quebola Se bem que isso pode ser até uma referência Só pra quem entendeu, né Do primeiro filme Que Pokémon E também é pelo aquele remédio Que ficou, é mais ou menos, né Vamos ver se comporta que não ficou, uau Mano, você idiota Sus-me-diam-me Piano mal Acho que é isso Mal ou mal sombrado Meu Deus, mano Isso aqui era pra ser o Metal Mario, tá Meu Deus, você engolindo Não é mal sombrado, galera Hoje não Ah, vai querer meter o combinho, ué Então tá bom É assim Ah, daí você corre, né Aí sim, né, galera O boneco, clica nessa hora Tchau, tchau, tchau E aí O saco em Fuligão Tchau Galera, passou um carro aqui Acho que eu morro de mercado Mas ok Deixa eu ver que pausa aqui Uau Uau Se eu morrer foi por bobeira Eu sou muito bom 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 Tchau, mas é muito bom Nada que eu não me esqueci Impossível Eu cliquei primeiro, galera Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu vou fazer o que eu tô Não cara, caçamburro ou o que? 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 Não, 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 não. eu tô usando a habilidade primeiro eu tô usando essa aqui ó inimigo claro né mas como roubar tô usando a habilidade meia hora oi 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 Oxe galera eu levei um golpe de amiga vem, 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 tranquilo, vem, tranquilo, foba não, foba não olha o ataque dele, eu morro praticamente, galera roubado, me dá muito dano vem, 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 tranquilo, foba não, foba não eita o ataque dele eu morro praticamente ele tem uma defesa incrivelmente alta, a incidência é muito alta legal, a torcida tá torcendo com o Bowser, não pra mim nem a torcida não nessa hora foi muito bom, galera em verdade esqueci dessa habilidade eu perdi mais uma não é para o outro lado o boneco esse bicho é muito resistente galera pode vir, pode vir tranquilo o problema pode vir tranquilo nem precisa afobar não mais uma eu só tenho essa agora galera boa mentira como é que ele conseguiu voltar galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não não bom galera se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal compartilhe com seus amigos que gostam de conteúdo ative o sininho para você não ganhar vídeos todos os dias para você que é que inscrito no canal se você quiser mandar para mim uma rumo, uma hack ou um dos tipos de pontos no canal e colocar os comentários então galera não 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 não